E aí rapaziada, beleza, depois de tanto tempo sem eu postar vídeos, o último vídeo foi há um ano né, praticamente, se você for lá no canal você vai ver um ano, e antes de começar a falar aqui galera, eu peço desculpas, vou explicar o verdadeiro motivo de eu ter parado né, de postar vídeos, simplesmente porque, sei lá, deu uma desanimada não tava muito animado em postar mais vídeos, e até pensei em parar, mas se você quer buscar uma coisa, você tem que ir lutar pra conquistar aquilo né, não pode desistir, e eu voltei né, dessa vez com o Fortnitezinho no GeForce Now, vocês podem ver no GeForce Now cadê ó, aqui, e é isso, eu peço perdão pra cada um de vocês aí, beleza? E vamos que vamos, lembrando que a gente vai jogar um assolozinho aqui, jogar uma um assolo, e qualquer coisa eu vou falando com vocês mais coisas né, e se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve no canal e comenta aí, demorou? Vamos que vamos, vou pausar o vídeo e só vou colocar na hora que chegar no ônibus, beleza? Então rapaziada, como eu falei, já estamos aqui no ônibus, vamos marcar o lugar que a gente vai cair, vou cair bem aqui que é um lugar que eu gosto muito, lembrando que eu não sou bom no jogo, eu já jogo faz um tempinho, mas não sou bom não, eu jogo desde o capítulo 2, temporada 2, que no caso foi a temporada do Midas né, lá no capítulo 2, e eu jogo faz um tempão já, vamos cair aqui, vamos ver se não tem caindo ninguém né, E em falar nisso, o que vocês estão achando dessa temporada, se tá legal, se vocês gostaram do modo sem construção né, que tá sem construção agora, eu tô gostando da temporada né, tô gostando, pouquinho pouquinho tô gostando, eu só não tô gostando muito assim, do modo sem construção, fica meio, sei lá, acho que eu já tenho costume né, com a construção eu não me acostumei, prefiro com construção, é a opinião de cada um né, beleza, vamos ver aqui, tá dando uma lagadinha já, lembrando essas lagadas, o que que a gente vai fazer aqui, sei lá, vamos, não, pegar esse aqui, se eu achar um kit, eu, se eu achar um kit não, se eu achar, shield né, eu, eu pego, é vou levar essa sniper, não gosto muito dela, mas ela é roxa, vamos levar, o lendário, beleza, olha, só foi eu falar galera, sorte, vamos lá, tô escutando uns passos galera, mas tem cara aqui, não sei, não sei, sou inocente, entrei agora tô nem aquecido, espero que você esteja ouvindo a minha voz, acho que é um bote que tá andando aqui, aqueles bot do jogo, não tô vendo esse botzinho aqui não, é o personagem ali, vamos pra lá, quando vocês veem eu não falando muito galera, nas tretas assim, sabe, é porque eu me concentro, tentar concentrar né, por causa que o geforce laga muito, às vezes, mesmo sendo do brasil aqui da ida, umas bugadas, lagada, ó, tamo com pouca munição hein, pouca munição não é osso, vamos lá, tem quantos players, vamos ver, 50 jogadores, tirando eu, não é é só 49, é só 49 Vamos lá Galera, eu vou pautar o vídeo quando eu chegar lá na safe Demorou Pra o vídeo não ficar tão grande Vai ter partes que eu vou pausar Porque o celular Meu, aqui é uma merda Vou confessar pra vocês O celular aqui é uma merda Opa, aqui é um cara Meu celular é uma merda Como eu falei Só tem 16GB e 2GB de RAM Só pra vocês terem ideia Porque tá com cartão SD, né Mas Enche muito rápido Beleza, vou pausar aqui Não demorou, rapaziada Cheguei aqui Beleza Não dá pra eu ver nada Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Aí, beleza Obrigado, GeForce Volta, volta Tem cara tentando ali, rapaziada Tem um lugar muito aberto Não é mais construção Fica osso Tem cara tentando ali por ali Eu não me garanto, tá, galera Que eu vou ganhar essa partida Nossa Vamos tentar Opa, caralho Rapaziada, vamos sair daqui Por que? Vamos pra safe Buscar Seixo Vamos ver que tá Fica tretando muito Tem cara aqui na bagulha Que tá me tirando Tem cara De tanque Vamos tentar ganhar Não me garanto Mas Vou dar meu máximo aqui Tem muito cara Fora da safe Tem que buscar ficar safe Ó, outros caras Tretando ali, ó GeForce tá meio que lagando Isso prejudica demais Para aqui mesmo Para aqui mesmo Vamos ver Pegar esse barco Vamos vazar aqui Ah, só um peixinho Não compensa Calma aí Acho que isso aqui Compensa Vamos ver Essas Meu Essas musiquinhas Me dá medo Eita, tem cara ali Olha o imaginário Esse personagem Dessa horda aí É muito chato Buscar só dando coco Só fica quietinho É muito chato E aí É, o doutor is blowing, galera. Deixa ela pra lá. É, desviou ainda. Beleza, vamos... Não, mentira. Beleza, vamos lá daqui que aqui é muito arriscado. Olha, tem cara pra tudo aqui. Aquilo ali é um lugar muito movimentado. Aqui piorou, piorou aqui. Tem cara tretando ali já, ó. Se eu tivesse lá... Já estaria morto, óbvio. Tem cara ali. E aí E aí NU, galera Vamos ver o que esse amiguinho tinha Vamos pegar aquele kit médico dele Rápido Vamos ver o que esse amiguinho tinha Voltei aqui, rapaziada Com vocês Vamos ver o que esse amiguinho tinha Beleza Vamos ver se a gente acha cheio de kit Cara, vamos ver se a snap Tinha um cara aqui, galera Mas ele já se foi Vocês viram, galera? Nem sei como eu eliminei aquele cara Vamos pegar esse catavento Vamos ver se a gente acha que isso Vamos ver se a gente acha que isso Vamos ver se a gente acha que é um cara aqui Vamos ver se a gente acha que isso é um cara aqui E aí Vamos ver se a gente acha que é um cara aqui E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, rapaziada. Vamos ver. Esse cara está por aqui. O cara simplesmente fugiu. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um beijo no coração aí pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau.